E o nosso grande desafio de hoje, gente, vejam só esse cabelo que chegou aqui no salão. Esse cabelo tem no mínimo quatro cores ou mais. Então, pois é, fizeram um procedimento no cabelo dela, fizeram umas mechas, em seguida jogaram uma tinta, aí acabou com a raiz, perdeu todo o fundo natural e ainda ficou várias partes manchadas, várias partes super descoloridas do cabelo, como vocês podem ver aí, tem muitas partes do cabelo que ficou em um estado de degradação. Tipo, seria quase impossível refazer esse cabelo, mas eu usei de todas as técnicas que eu conheço, usei de todas as artimanhas para poder desenvolver esse cabelo. Então, gente, aqui eu fiz uma mistura de 5.0 com 7.1. É a mistura com o Ox de 20 volumes, porque eu preciso retomar o fundo desse cabelo, eu deixei ele mais escuro, então eu queria que ficasse um tom intermediário e eu usei o 5 com o 7.1. O 7.1 é para que o cabelo não venha a trazer reflexos alaranjados indesejados com o passar do tempo, com as lavagens. Então, eu fiz a aplicação em todo o cabelo e usei uma técnica de esfumar, eu fui aplicando, esfumando, deixei alguns minutinhos, 15 minutos, retirei, escovei e, em seguida, eu vim com a touca. Preparei uma touca para esse procedimento, passei um pouco de talco dentro. Lembrando, gente, que sempre quando for fazer touca, sempre faça uma escova antes, que é para poder facilitar na hora de puxar e a cliente não sofrer tanto com os puxões que a agulha proporciona no cabelo. Então, eu fiz toda essa pré, a gente tem toda uma técnica de pré-touca aqui no salão. Aí, eu vim com o descolorante de 20 volumes, porque esse cabelo estava muito fraco. Se fosse um cabelo um pouco mais forte, eu poderia ter feito com 30 volumes. Eu vim com o descolorante com a auge de 20 volumes e apliquei em toda a raiz do cabelo, deixei agir mais ou menos uns 20 minutos, até chegar ao tom desejado, porque aqui eu queria um tom de 9 e, em seguida, eu puxei para a ponta e deixei mais uns 20 minutinhos só para dar uma limpada. Aí, não tonalizei, gente. Deixei a cor de fundo de abertura do cabelo dela e vejam só como ficou perfeito. E para esse procedimento, eu usei o Blondor da vela e vejam só que magníficos. Então, aqui foi o resultado final de tudo que a gente poderia ter feito. Poderia ter feito melhor, sim, mas o cabelo não estava com resistência suficiente para fazer essa correção. Então, eu fiz, eu usei das artimanhas possíveis para entregar o melhor resultado para o meu cliente, que, porventura, veio de muito longe para fazer essa correção. Então, eu só espero que tenham gostado. Não percam nossas próximas dicas, galera. Tchau. 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 Tchau.